Porque essa polarização generacional entre gerações, esse abismo entre gerações, faz a Terra se transformar num caos. E, como eu disse, não se trata de produzir homogeneização, não se trata de criar uniformização, que é impossível e nem é necessariamente saudável. Mas se trata de converter o coração de uns aos outros. Significa que o meu coração se volta para o outro com amor e o coração do outro se volta para mim com amor. Como quando eu conheci Jesus, eu que era um cara totalmente não convertido aos meus pais, eu fui um inconverso aos meus pais desde 13 anos de idade. Eu rompi com tudo que era uso, costume, conceito do meu pai, da minha mãe, da minha família. Até eu conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu não fui... Nos uniformizou. Mas eu passei a enxergá-los. Parece que uma camada de escamas espirituais tinham sido tiradas dos meus olhos e eu os vi, e eu os entendi, e eu os compreendi, e eu os admirei, e eu louvei os esforços deles, e eu me apaixonei pela maneira tão simples como eles decidiram viver, e pelo amor que eles tinham por Deus e pelo próximo. E eu também vi meu pai, especialmente meu pai, se converter a mim de uma maneira imediata, e não concordava com um monte de coisas que eu ainda fazia. Mas ele nunca disse uma palavra. Eu fumei ainda um ano e oito meses na mesa da casa do meu pai, o convertido. Eu só ia para pregar e voltava, acendia meu cigarrinho, Hollywood, fumava, e meu pai nunca disse, olha, meu filho, você agora é um pregador convertido do evangelho, não pode fumar. Nunca falou nada. Nada, nada, nada. E as minhas roupas ainda eram muito fortes, extravagantes. Nunca disse nada. Eu sabia que ele preferia que eu dirigisse carro ao invés de ter as duas motos que eu tinha lá. Eu gostava de correr, de deitar em curvas, disso, daquilo. Nunca disse nada, só orava. Orava por mim. E um ano e oito meses depois, espontaneamente, depois de ter pregado num culto na escola dominical, fomos todos para casa e na hora do almoço eu acendi um cigarro. Tinha acabado de comprar um maço de Hollywood cheio e acendi um cigarro. Aí comecei a falar de como Deus estava sendo gracioso com a minha vida. e no último ano em oito meses e a bondade dele. Aí o papai falou e a pregação de hoje foi uma coisa linda, meu filho. Deus tem te dado tanta sabedoria. Aí eu falei amém, Jesus fumando, aleluia. Aí eu vi aquela fumaça subindo. Falei, poxa, isso está saindo de dentro do meu peito, do meu pulmão. Eu não estou fazendo a coisa certa com o meu corpo. E aí eu olhei para ele, ninguém em casa fumava, jamais tinham fumado. Aí eu falei, pai, eu tomei uma decisão agora. Eu apaguei o cigarro, amassei o maço novo, estava chovendo, eu fui lá fora e joguei numa poça. Hoje em dia, isso seria um crime ecológico, mas para mim foi um ato simbólico poderoso. eu fui lá fora, eu joguei numa poça e vi o cigarro afundar na poça de lama. Voltei e falei, nunca mais eu vou fazer esse mal contra mim. E meu pai não pulou, não disse, oh, glória a Deus, aleluia, a gente está morando por isso. Não. Nem ele, nem minha mãe disseram nada, eles só disseram, vai fazer muito bem à sua saúde, vai fazer bem à sua saúde, só isso. Nenhum louvor especial. E milhares de outras situações desse tipo, de ajustes simples, eu me ajustei a eles e eles fizeram léguas, andaram milhas e milhas, quilômetros e quilômetros na minha direção. Vinha o filho ainda longe, como diz a parábola do filho pródigo, e o pai andou na direção dele. Andou na direção dele. Foi me encontrar lá longe, com os hippies. Pegou a mim e aos meus amigos e levou todo mundo para dentro de casa. Ele se converteu a mim e eu me converti a ele. damos a tua doença, e eu me rendo para dentro de casa. Obrigado.